Descendo agora, olha-se o mundo e o tempo para Por um segundo, quem diz que o amor é um estudante Faz um doutor de cada amante Se fôs à lata, hás de encontrar A minha capa, para te tapar Apaixonado, tenho sossego Cantando o faro, junto ao mondego Ai, de quem se detém a escutar por uma vez O segredo que Dom Pedro só diz em Deus Amor para sempre Amor que a gente sabe recorrer Amor que a gente sabe recorrer